Mas a grande imagem desse jogo não é o gol do Godin. Foi um ataque de Luiz Soares ao ombro de Chiellini. Uma mordida. E a gente tem imagens, até uma imagem muito legal captada pelo Sport TV, pelo cinegrafista Nathanael Moreira do Sport TV. Natham Moreira. Olha só. A abertura da boca e dá pra ver direitinho. Luiz Soares mordendo o ombro esquerdo do Chiellini. Parabéns ao Natham pela imagem. E ele toma uma cotovelada depois, se joga, tem toda a confusão. Ele não tomou sequer amarelo. A FIFA tá olhando essa imagem e outras também pra ver o que vai fazer. O problema é que não é a primeira vez que o Soares faz isso. Não é a segunda vez que o Soares faz isso. É a terceira vez que a gente tem no nosso arquivo as outras duas mordidas do Soares. A primeira aconteceu quando ele ainda... Bom, essa é a segunda, na verdade. A do Chelsea. Jogando pelo campeonato inglês, Liverpool e Chelsea. E ele mordeu Ivanovich no ombro. Aliás, no braço. Mas ele já tinha mordido também antes disso. Olha aí, ó. Campeonato holandês, quando ele jogava pelo Ajax, mordeu o bacal. Foram três mordidas. No Campeonato holandês, ele pegou dois jogos pelo Ajax. Lá na Premier League, jogando pela Inglaterra, pegou dez de suspensão. A maior suspensão da história da FIFA são oito jogos numa Copa do Mundo. Vamos ver o que ela vai fazer com o Soares. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Grupo C. Globo e você, juntos na Copa. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.